Aleluia! 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 Santo, 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 Deus poderoso, Deus vai de nós. Santo, 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 Deus poderoso, Deus vai de nós. Não vou mais viver, contigo meu amor, não vou mais viver, contigo meu amor. Santo, 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 Deus poderoso, Deus poderoso, Deus vai de nós. Santo, 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 Deus poderoso, Deus vai de nós. Santo, 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 Deus poderoso, Deus vai de nós. Santo, 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 Deus poderoso, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Obrigado.